O aviso está ali, mas o desrespeito resulta em muito lixo e entulho espalhados pelo terreno. A população acaba destruindo parte da nossa rua, o terreno está abandonado, jogam lixo, papel, sacola de biscoito, até sofá mesmo. Depende também da prefeitura para tirar isso aqui. Essa é uma situação que se repete em muitos terrenos de Cabo Frio. O lixo depositado pela população se acumula e pode atrair ratos e baratas, além de oferecer um risco à saúde. O mato se mistura ao lixo e altera o ambiente, gerando queixas dos moradores. Eu acho que a culpa é do povo mesmo, que vem e joga. A prefeitura vem, limpa, coloca a placa ali para não colocar, mas daí a 15 dias está assim de novo. Entendeu? Isso aí é o povo mesmo que não tem cuidado. Os terrenos não tem muros ou grades. No bairro Parque Burle estão muitos desses locais. Pontos que concentram sujeira e mostram o descaso do poder público e o desrespeito daqueles que depositam os resíduos em local inadequado. Eu acho uma situação muito ruim, né? Porque é ruim para os moradores, ruim para as crianças que estão aqui, né? É chato fazer um negócio desse. Principalmente em um lugar que tenha muita residência, não pode. O acúmulo da sujeira pode acarretar em problemas mais graves e as consequências serem piores. É lixo aqui, é lixo lá na outra rua, em cada lugar está aparecendo um monte de lixo. Aí a situação fica precária, né? Porque aí depois vem a chuva, aí já entopam os bueiros, aí vem a inundação, as enchentes, né? Aí é isso que acontece. É isso que acontece.